Que bairro que é esse aqui, Pé? Esse daqui, vamos chegar ali para descobrir. Eu não me lembro não, acho que é Pinheirinho. Se tiver escrito embaixo... A Nicola apelando lá, você vai virar aí? Vou aumentar aqui. Olha lá, Pinheirinho. É, Pinheirinho. Olha o casinho bonitinho. O caixinho é bonitinho. Hoje eu passo eu caminhar aí. Quanto será que vai dar de distância hoje? Ah, vai dar uns 12, eu acho. Acho que não. Não, porque está em 8 agora. É 8? Ah, não, então vai dar uns 10. Estão chegando na rua principal ali. Daqui a pouco deve ter feito. A gente começou que hora é essa caminhada aí? Não lembro. Eu acho que não era 8. Não, era mais. Será? Achei que quase meio dia. Faltam dois km, você podia pegar o ônibus aí, Pé? Não é nada. Já chega lá. Não está me doendo nada. É muitas costas. Já fiz essa academia aí, ó. Muitos anos atrás. Seis meses eu fiz nela. Acho que 2011. Vem aqui, ó. O AKTM. Você viu a Duke ali? Você viu? AKTM, ó. AKTM. Igual a minha. Você não viu? Só pelo barulho já dá para reconhecer. Hoje é domingo, inclusive. Por isso que está esse sossego. Isso aqui geralmente é movimentado, né? Muito. Muito bom. Passados copos no lugar desse. Vai machucar o pé, né? Você quando caminha, o teu pé desincha? Desincha. Tem que ficar parado. No tempo, daí ele incha. Tem que ficar tão bravo. Quando eu vim aqui com caixa, sei lá. Tem que fazer dessa varguinha. Agora dá para passar retinho. Olha o caindo que fechou aí, Pé? 11? É, 11,5. 11,70. 11,570. Tá louco. Tá bom, né? Vou salvar. Oi, esposa. A gente acha aquilo aqui no Pinhezinho. Cadê a serra? Vamos ver. Vamos ver. O desenho que fez. 1.500 calorias. Tá aí, ó. Foi. Até na cidadania sentamos lá. Togaram o chimarrão? Togaram o chimarrão? Não deu nem para mijar. Tudo fechado. Daí nós subimos ali e saí no açaí. Pegamos a BR cortando um solzão. Aí começou a dar o sol e eu pensando, meu Deus, eu não coloquei meu feijão. E eu confiei em vocês, pô. Esse que está ficando velho. Só hoje, eu avisei. Só hoje vai dar sol. 10.500 é maniqueira de chuma.